Veja nesse vídeo o que acontece se você pular corda todos os dias. Inúmeros são os benefícios e já me contem aí nos comentários se vocês pulam corda todos os dias. Qual exercício você faz? Eu quero saber. Pular corda traz inúmeros benefícios para o corpo. Você deseja saber alguns desses benefícios? Fiquem comigo até o final do vídeo que vocês vão ficar impressionados. É um ótimo queimador de calorias. Por isso pode ajudá-lo a conseguir isso. Também pode ajudar seu corpo a se conectar com sua mente por fazer ajustes musculares neurais melhorando o seu equilíbrio. Não deixe de se inscrever no canal. Ative também as notificações. Também deixe o like, gente. Isso ajuda muito a crescer o canal. Vamos para mais benefícios. Como tal, ajuda a reduzir incidentes como lesões nos pés e joelhos, articulações. 4. Beneficia o seu cérebro. Uma das coisas surpreendentes sobre pular corda é que ela não apenas beneficia sua aparência externa, mas também o seu cérebro. Como consequência e resultado, aumenta sua memória, habilidades de leitura e consciência mental. 5. Extremamente acessível e versátil. É um exercício barato. Basta uma corda, gente. Dependendo do seu tempo livre, ela pode ser usada como aquecimento ou como próprio exercício. Você pode precisar de um espaço maior para pular a sua corda. Pode ser em casa ou ao ar livre ou até mesmo na academia. Dependendo do seu ritmo. Acompanhe a agilidade desse rapaz saltando corda em apenas um dos pés e variando os estímulos. Eu, particularmente, gente, acho muito bonito quem consegue pular corda. Eu não tenho essa agilidade toda, mas tudo se desenvolve na vida. Ninguém nasce sabendo de tudo. Então, você pode sim, se você não consegue, assim como eu, desenvolver essa habilidade. Não deixem de se inscrever no canal, deixar o joinha e me contar aí nos comentários se você pula corda. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!